No Afeganistão, assiste-se ao segundo dia de manifestações violentas contra a presença norte-americana no país. As manifestações alastraram a todo o território. Em Cabul, pelo menos uma pessoa morreu e 21 outras sofreram ferimentos durante protestos anti-americanos contra a queima de exemplares do Corão na base aérea da NATO em Bagram. Morta aos palhaços americanos e aos agentes que os trouxeram para este país, eles estão a insultar este país sagrado e o seu povo. São os traidores. Morta à América. Responsáveis da base reconheceram ontem que soldados se desembarassaram de modo inconveniente de um número importante de documentos islâmicos, incluindo o Corão. Este foi um incidente profundamente infeliz que não reflete o grande respeito que os militares têm pelas práticas religiosas do povo afegão. Os líderes militares pediram desculpa por estas ações sem intenção e a ISAF está a coordenar um inquérito para se compreender o que aconteceu. Vários exemplares do livro sagrado dos muçulmanos, com as extremidades parcialmente queimadas, foram salvos da destruição pelo fogo por funcionários afegados da base. Foram estes funcionários que terão divulgado o caso. Porto público! Obrigado! Obrigado! Obrigado!